Olá pessoal, tudo bem para vocês, por aqui com mais um vídeo de hoje eu estou aqui no meu canal, e dessa vez eu vou falar sobre um tubarão, o Leptospirose, eu chamo ele de Leptospirose porque eu não lembro o nome dele, beleza? é bem fácil dar um deles só que eu não lembro, então eu chamo ele de Leptospirose, então já uma olhada, deixe o seu like, se inscreva no canal para vocês, e ative o daninho das novas explicações para não perder nada, que sair no canal é uma beleza, então vamos lá, olha aqui do baralhinho do cara, ele vem aí depois do outro baralhinho lá, crepto, sei lá o nome dele, bom, vamos mostrar aqui esse aqui, o Slope dele, na maneira normal, o Cruiser, que é meio assim um trote, e o Fast aí, que é meio com a... nadar rápido, é um correr né, nada rápido, é um tubarão igual o outro, não tem muito que mostrar né, temos a mordida dele né, que agora não tem mais o cooldown na água, agora é, o cooldown na água era meio que um bug, agora por conta do Hotmer, esse cooldown aí é, melhorou né, não tem mais esse cooldown na água, valeu aí Hotmer para melhorar nosso jogo, beleza? Então aqui ó, ele também abre a boca né, ó, abre aquela parte ali do dente, é gengiva né, que eu falei, é parte de cima dos dentes, mas não é gengiva, né, naquele íntimo vigilador, outro tubarão. Bom, temos aqui ele comendo, né, que eu só não me engano, ele só abre a boca, ele só abre a boca mesmo, bom, vamos ver aqui as colors dele, as colorações dele, ó, tem aquela dali, tem essa aqui mais clarinha, né, deixa eu ver se tem mais, opa, pera aí, Eu acho que só tem essas duas, ah não, tem essa daqui, meu cinza, meu tubarão branco, né, muito legal, a diferença do tubarão, só tem duas, né, essa aqui tem três, por enquanto, né, bom, eu vou fazer uma gameplayzinha rápida aqui com ele, porque eu vi só deu dois minutos, tá, e comentar pra vocês sobre a nova atualização, bastante legal que chegou aí, Que no caso é sobre a atualização, que no caso é sobre a atualização do, pera aí, a atualização de você atacar os dinossauros e eles ficarem atordoados, o que é atordoado? Meio que ele desmaiar praticamente, não é desmaiar assim, mas ele fica de cabeça pra baixo, no caso na água, bom, os únicos que conseguem fazer isso, se eu não me engano, são esse tubarão, o outro tubarão e o Pogba, E galera, eu não lembro dos bichos, mas tá aparecendo aqui, os que por enquanto fazem isso, né, porque eu saiba que fazem isso, tá, que são, são três no caso, esse tubarão, o outro tubarão e o Pogba e o, bom, é, tá aparecendo aí o posto já, que vocês podem traduzir, porque, né, é difícil eu ler o inglês, não tem como aqui, já falei, tem todas as novidades, né, e, cara, esse aqui parece um tubarão tigre, né, sério, esse tubarão aqui parece um tubarão tigre, né, sério, esse tubarão aqui parece um tubarão tigre, e outros tubarões, olha que legal, mano, formar uma famíliazinha aqui de tubarões, eita, pega, eu te mordei, né, na Paz, fiz a desgraça, não te fiz nada, Oxi, não fiz nada pra tu, fiz a desgraça, Raibal, vou descer pro fundo aqui, você não vai me pegar, porque eu sou imbacível, vem aqui pra você ver, toma, virar na égua, não sabe correr, toma, tô sendo canibal mesmo, a vida, a vida é canibalista, você não tem que comer, o ideal é se canibal, oita, tá rápido, ele tá rápido, oito, ou os tubarões, toma, ou os bichos brigando, olha aí, olha aí, toma, deitei um, pega o tubarão, pega o tubarão, pega o tubarão, vai, 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 pega o tubarão, toma, briga de tubarão, toma, briga de tubarão, pega o 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 tubarão, bateu o tubarão, mateu o tubarão, eu não matei o tubarão, pega o tubarão, matou o tubarão, eu consegui matar o tubarão, desse aqui pra comer o tubarão, nossa senhora, ele tá bem fraquinho, hein, porque tipo, é, esse tubarão aqui, que é brigado com outro peixe, nem o outro peixe tava acertando as ruídas dele, e tipo, demorou muito pra eu matar ele, sendo que ele tava, né, com vida baixa, mas bom, ó, ficou até de dia, vamos aqui, ensino pra mostrar essa coisinha, ó, muito bonito, o tubarão, né, mas bom, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, se você gostou já sabe, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da noite, que eu não tenho nada, vamos esperar aos dois carros até hoje, né, e foi isso, até hoje, até hoje, até hoje, tchau.